PANIS EXERCENSES 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 PANIS EMURA Tentado a noite na porta da rua, eu vou menina Tentado a corrida na porta da rua, ela é menina Tentado a corrida na porta da rua, ela é menina Tentado a corrida na porta da rua, ela é menina Tentado a corrida na porta da rua, ela é menina Tentado a corrida na porta da rua, ela é menina Fiz urgentemente encontrar um amigo Pra lutar comigo Pra lutar comigo Quero acreditar Quero acreditar Quero acreditar E a paz sempre quer Com o lugar e no mar Fiz urgentemente encontrar um amigo Pra lutar comigo Pra lutar comigo Fiz urgentemente encontrar um amigo Pra lutar comigo Pra lutar comigo É difícil Fiz urgentemente encontrar um amigo 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 Cállu, Cállu, Cállu. Obrigado. Vou levar a mala cheia de ilusão, vou deixar alguma coisa velha esparramada toda pelo chão, vou correr num automóvel enorme, forte, a sorte, a morte a esperar, juntos altos e baixos que me assustavam só em olhar. Pra onde eu vou, pra onde eu vou, venha também, pra onde eu vou, venha também, pra onde eu vou. Faróis altos e baixos que me fotografam a me procurar. Dois olhos de mercúrio iluminam meus passos a me espionar. O sinal está vermelho, os carros vão passando um ano, minha roupa atravessa e me leva pela mão do chão, do chão. Pra onde eu vou, pra onde eu vou, venha também, pra onde eu vou. Venha também, pra onde eu vou. Pra onde eu vou, pra onde eu vou. Venha também, pra onde eu vou. Venha também, pra onde eu vou. Venha também, pra onde eu vou. Venha também! Venha também, pra onde eu vou. Vamos lá! Obrigado.